Fala, galera, tudo bem? Professor Fraes na área mais uma vez. Hoje, nós vamos para a segunda dica do Médio Mais ou Dois. Você já ouviu falar em superbactéria? Antes da gente entender o que é uma superbactéria, a gente tem que conhecer as bactérias. Elas são organismos do reino monera, são procariontes, unicelulares, e muitas são autotróficas, enquanto outras são heterotróficas. Elas podem realizar a reprodução assexuada, que é aquela em que não há participação de gametas, com menor variabilidade genética. Há também a conjugação bacteriana, que muitos livros chamam de reprodução sexuada. Efetivamente, na conjugação, não há a formação de um novo indivíduo, mas as bactérias saem diferentes daquele processo. Vamos pensar agora numa situação. Você está com uma gastroenterite, e aí, com muita diária e vômito, vai ao médico. O médico diagnostica que essa gastroenterite é causada, na verdade, por bactérias. Você está com uma infecção bacteriana. Ele receita pra você 15 dias de antibiótico. Só que com 5 dias da ingestão daquele medicamento, você começa a se sentir melhor. E aí suspende, por conta própria, a medicação. Sabe o que acabou de acontecer? As bactérias mais frágeis, elas foram eliminadas. Aquelas mais resistentes sobraram. Repara uma coisa. Essas mais resistentes, elas não se adaptaram ao medicamento. Ninguém se adapta a nada, meu amigo. O que acontece é a seleção natural. Sabe quando acontece a eliminação de um organismo que naquele momento não tinha uma característica favorável? É isso. Na verdade, nesse processo, nós estamos fazendo a seleção artificial desses organismos, através do uso indiscriminado de antibióticos. Eu não sei se você já reparou, mas muitos médicos hoje passam dosagens muito altas de antibióticos. E muitos nem fizeram exame pra saber o que você tem. E aí, qual é a consequência? Muitos hospitais, hoje, são detentores de bactérias que já não conseguem mais ser eliminadas por antibióticos convencionais. A medicina, a todo momento, tá buscando novos princípios ativos. Mas, imagina comigo, a gente pode chegar a um determinado momento em que não haverá mais antibióticos pra eliminar essas bactérias. Esses organismos altamente resistentes são conhecidos como superbactérias. Perfeito? Então, a gente entendeu aqui hoje que as superbactérias são organismos do reino monera altamente resistentes aos antibióticos. Valeu? Vamos maneirar aí no uso de medicamentos. Até a próxima, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho